No vídeo de hoje, gente, a gente vai responder 5 perguntas deixadas por vocês nas nossas redes sociais, tá certo? O nosso Instagram é Bolsa Família Informações. Quando você começa a seguir, ele tem um logotipozinho do Bolsa Família, tá certo? Mas você vai perceber que é nosso, porque está a maioria das publicações que a gente fez aqui no YouTube, está lá como chamada para o canal. Então, gente, lá a gente faz enquetes, a gente faz perguntas e a maioria dos vídeos que estão produzidos é tentando sanar essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, se você quiser seguir a gente, é Bolsa Família Informações. A gente fez uma enquete há uns dois dias atrás, justamente perguntando quais são as dúvidas que vocês têm sobre o Renda Brasil. Lembrando a vocês que todas essas informações, gente, são passadas pelo Ministro da Economia, tá certo? Muita coisa que ele passa, deixa no ar e a gente faz projeções com essas dúvidas que eles deixam no ar, tá certo? E por que a gente faz isso? Porque a gente quer que vocês tenham compreensão do programa e de todo o andamento do programa, tá certo? Ele está debatendo com a sua equipe econômica para ver se, quando for para o Congresso, ela é aprovada de primeira, tá certo? O Renda Brasil seja logo aprovada de primeira, por isso que toda essa demora para estruturar o programa. E as perguntas são o seguinte, eu quero lembrar mais uma vez para vocês, é... Essas perguntas que nós vamos responder são todas baseadas em informações do governo, tá certo? Poderão sim haver modificações, por quê? Porque nada foi assinado, nada foi aprovado e tudo está sendo estruturado, tá certo? Se eu estou estruturando uma coisa, eu ainda estou debatendo os conceitos e os critérios que vão me levar a botar esse programa para frente. E tudo que a gente está falando aqui são declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a gente está tentando detalhar para vocês, para vocês terem esse conhecimento de como está ficando o programa, tá certo? Vamos responder cinco perguntas. A primeira, qual será o valor pago pelo programa? A segunda, quem recebe menos, como ficará com essa nova estruturação? Quem recebe mais, ficará no prejuízo? Qual a diferença entre o Bolsa Família e o Renda Brasil? E quem poderá participar, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play, tá certo? Quero pedir a vocês desculpa pelo som de fundo, mas as informações terão que ser passadas. E quero pedir a sua ajuda. Como isso, Leo Maroto? Como eu posso te ajudar? Gente, vocês ajudam a gente divulgando o nosso canal, deixando o seu joinha, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, mostrando para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque assim, gente, o YouTube vê a relevância do canal e a gente vai conseguir ajudar mais pessoas por mais tempo, tá certo? Então vamos começar respondendo as perguntas de vocês. A primeira pergunta é, qual será o valor pago pelo programa Renda Brasil? Gente, Paulo Guedes, em uma entrevista, ele disse que possivelmente será entre R$ 200 e R$ 300, certo? Então, se for esse valor, já será superior ao teto do Bolsa Família, tá certo? E ele explicou também um valor, ele falou um valor de R$ 522, mas ele não deu informações sobre quais os critérios para receber esse valor. Então, a gente está analisando alguns documentos e se a gente vê algo que identifique esse valor, que explique esse valor citado por ele, a gente traz aqui no canal, tá certo? Mas, de antemão, será pago de R$ 200 a R$ 300, certo? Dois, quem recebe menos, como ficará com essa nova estruturação do programa? Pronto. Gente, atualmente o Bolsa Família paga de R$ 89 a R$ 178, que é a renda per capita, e ele chega a pagar até R$ 205. Se o programa irá pagar de R$ 200 a R$ 300, isso quer dizer que todas as pessoas que recebem menos de R$ 200 irão passar a receber R$ 200. Lembrando, gente, que esse valor de R$ 200 a R$ 300 ainda poderá ser modificado. Se for um valor superior, não tem problema, vocês irão receber o mesmo valor superior. O que vocês não irão receber é menos que o valor estipulado pelo programa, tá certo? Três, quem recebe mais, como ficará? Ficará no prejuízo? Gente, essa é uma questão que ainda não foi falada pelo governo. Mas eu acredito, gente, que vocês não irão ficar no prejuízo. Porque se você parar pra pensar um pouco, por mais que seja uma renda fixa, né? Renda fixa, tá vendo? Vai ser pra todo mundo. Só que tem alguns critérios que poderão modificar esse valor, e quem recebe mais continuará recebendo um valor superior. Porque nem toda família é legal, toda renda de uma casa tem suas diferenças, todas as famílias passam por dificuldades diferentes, e eu acho que o programa vai ajudar nesse ponto. Então quem recebe superior a esse teto, eu acredito que continuará recebendo baseado nos critérios do novo programa, tá certo? Quatro, qual a diferença entre o Bolsa Família e o Renda Brasil? Gente, o Bolsa Família, ele tem uma renda per capita de R$89 a R$178. O que significa essa renda? Você pega o valor que todos recebem, de todos os pagamentos da casa, e divide pelo número de pessoas. E dando em torno de R$89 a R$178, você está apto a participar do Bolsa Família. Eu acredito que essa renda agora será superior, tá certo? O Bolsa Família também atende a linha da pobreza e da extrema pobreza. E pelas divulgações, o Renda Brasil, ele irá atender os autônomos. Então quem é autônomo já é de uma faixa etária diferente de renda. Então será engajado nesse novo programa. Até porque, gente, o Renda Brasil é uma união de outros programas sociais, não é só o Bolsa Família, tá certo? Então, se ele é uma união de outros programas sociais, quer dizer que a renda será maior. Atualmente o Bolsa Família, ele atende 14 milhões de beneficiários. O Renda Brasil, pelas informações, ele quer inicialmente atender 30 milhões. Então já deu um salto de quase o dobro do programa. O programa Bolsa Família atende 14, o Renda Brasil vai atender 30 milhões, certo? E a quinta e última informação, quem poderá participar do programa. Gente, as informações são o seguinte. Todos que estão recebendo o auxílio e quem ainda irá receber o auxílio, será analisado para poder fazer parte do programa. Atualmente, são 60 milhões de pessoas que recebem o auxílio. Se o Renda Brasil irá pagar a 30 milhões, quer dizer que metade dessas pessoas que recebem o auxílio já estão de fora. Então, dependendo dos critérios, é que você irá ser engajado no programa. Mas uma coisa que eu acredito, e isso é uma opinião minha, é que o pessoal do Cadastro Único mesmo, o pessoal do Bolsa Família e aquele pessoal que estava nas filhas de espera, eles já vão ser engajados no programa, certo? Isso é uma opinião minha, isso é pelas análises que eu faço. E o restante das vagas serão para o pessoal do Caixa Tem, o pessoal que está recebendo os aplicativos. Então, é isso. O governo diz o seguinte, que irá começar com 30 milhões de pessoas no Renda Brasil. Então, gente, recapitulando, a gente falou aqui do valor, que vai ser pago de 200 a 300. Falamos também que quem recebe menos irá receber o teto do programa. Quem recebe mais irá receber de acordo com a família. Falamos da diferença entre o Bolsa Família e o Renda Brasil. E finalizamos com quem poderia participar do programa, que atualmente são todos que estão participando do auxílio emergencial, tá certo? Mais informações a gente traz para vocês. Até a próxima!